Preste atenção nesse caso registrado no Vale do Aço. Um homem, ele foi preso suspeito de atacar duas pessoas utilizando uma enxada. Ah, não é jeito que não. É complicado. Segundo a polícia, a agressão foi supostamente motivada por questões de divisão territorial. Gente do céu, o que é isso, hein? A Gisele tá chegando com detalhes. Gisele, Gisele! Que história é essa? Onde é que isso aconteceu, hein, Gisele? Este fato aconteceu no povoado Boa Vista do Bonito, em Joanésia. A vítima contou que passava com o filho na rua quando foi agredida por um homem com golpes de enxada. A polícia foi até a localidade, né, atender esta ocorrência. A vítima foi socorrida, a vítima e o filho foram socorridos à UPA de Ipatinga, onde ficaram internadas em observação. Agora, Nico, o autor também foi localizado pelos militares. Ele disse o seguinte, que estava na porta da casa dele, juntando lixo, quando o outro homem passou e pronunciou alguns xingamentos, porque ele estava juntando lixo ali. E diz ele que foi tomado pela raiva e, então, o golpeou com a enxada que ele usava ali no momento para juntar o lixo. E ele disse também que essa pessoa, né, no caso, a vítima, fazia constantes provocações ali no povoado. Então, ele não negou este fato, Nico. A enxada foi apreendida pela polícia e este homem, né, o autor destas agressões, foi preso e levado para a delegacia de polícia civil. As vítimas ficaram na UPA, foram medicadas e depois receberam alta médica. Volto com você, Nico. É, Gisele, haja coração para aguentar isso. Deu uma discordância, enxadada na cacunda, né, Cruz Credo. Olha, lembrei dessa palavra cacunda aqui, minha avó que falava isso. E aí